Uma ótima noite pra você de casa, quinto meu amigo, tudo certo por aí, família, tudo ok? Muito bem, obrigada pela sua companhia, mais uma noite, hoje nós temos o nosso quadro Cartas do Destino, pois é, uma história gente, que eu e o Rodrigo vamos comentar e olha, vou te falar que vai prender a sua atenção, porque é cabeluda, mais cabeluda do que eu tô hoje aqui ó, sério mesmo, vocês vão ver, tá? Tem também música de qualidade, que a gente já vai lá, e o nosso real ou farsa, onde a gente pega um vídeo da internet e testa aqui, pra ver se ele é real. Vamos lá comigo no telão, que eu quero assistir a esse vídeo, pra ver mais uma vez, você menina que costuma prender sempre o seu cabelo com xuxinha, com elástico, e o elástico fica esgarçado, ó lá, ela pega e joga na água e ferve, e o elástico encolhe, faz sentido gente, né? Vai lá, pega todos os seus elásticos esgarçados, você consegue dar 15 voltas do cabelo, pra gente testar junto. Daqui a pouquinho eu vou lá, a gente vai ferver essa água e essas xuxinhas. Combinadíssimo? Muito bem! E vamos lá falar com esses caras aqui ó, Pitoco e Pedro. Tudo bem com vocês meninos? Tudo jóia, obrigado. Tá bem Pitoco? Obrigado pelo convite. Tudo bem, Pedro? Tudo, tudo ótimo, obrigado pelo convite, viu? Mais uma vez. Obrigada a vocês, obrigada a vocês. A gente tava falando aqui, quanto tempo faz que vocês vieram? Eu acho que já vai pra uns 5 anos já. 5 anos? 5 anos, a gente veio antes da pandemia, depois entrou a pandemia, a gente teve que parar os shows, né? E depois eu não tinha retornado, agora que nós estamos retornando com um trabalho novo. Olha que legal! E aí, mudou alguma coisa de lá pra cá? Como é que foi? Olha, mudou bastante coisa. Muita coisa mudou, não só o mercado da música em si mudou demais, né? Então a gente teve que se adaptar pra poder acompanhar o mercado de hoje que tá bem diferente de 5 anos atrás. Caramba, hein? Muita coisa foi, muita coisa nova chegou. Muita coisa nova chegou. Coisa de qualidade saiu. O estilo de música também deu uma aprimorada também, né? E as coisas vão evoluindo, a música vem acompanhando essa evolução e mudou bastante o estilo. Perfeito. Você acha que nos shows a galera ainda prefere os sertanejos mais raiz, mais antigos ou não? Ou as novidades? Então, o interessante é isso. Tem muita música boa saindo, só que a gente tem percebido demais que as regravações estão fazendo muito sucesso. Olha só! Então, a gente vê muitos artistas renomados que voltaram a chegar agora em patamares mais altos com regravações, né? Lá o Ana Prado, o Ícaro Gilmar, enfim, o próprio Guilherme. Então, muita gente que apostou nessas regravações e deu certo. Muito bem. E você, Pedro, você concorda com tudo que o Pitoco falou aí? Sim, sim. Você acha que mudou bastante coisa? A música, eu acho que revolucionou muito, mas também não deixou de trazer aquela cultura de antigamente, né? Os artistas novos, o Guilherme, o Ícaro Gilmar, que gravaram bastante, né? Então, a cultura da música mesmo sertaneja não morre, né? Não tem como. Por mais que ela... A raizinha tá sempre lá. É, sempre lá. Por mais que ela vai inovar, pode criar arranjo novo, mas a gente vai morrer, né? Tá certo. E qual foi a primeira música que vocês separaram pra cantar pra gente? Como a gente falou, Diogo e Guilherme, depois a gente vai fazer algumas regravações, mas como a gente falou, Diogo e Guilherme, a gente preparou aí uma música de trabalho do Diogo e Guilherme, que é a Braquiara. Então, vamos lá. Fiquem à vontade. Programa da Mira. A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Não. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada. Aquela vazoura Braquiara me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada. Saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na parada. Aquela vazoura Braquiara, a taravela era só fazer ter, eu fui falar que amava. É o romantismo, né? Do homem apaixonado, que tá aí sempre clara nas nossas músicas sertanejas, né, Pitoco? E a vida do solteiro é muito isso, né? É, é essa loucura, né? O cara sai pra balada e tal, às vezes ele aposta numa relação e a mulher muitas vezes dá mais golpe do que o homem, né? Ela aposta na Braquiara. Tem que cuidar pra ver se tem perto, né? Exato. Se tiver perto, não aposta não. Deus, nunca vivi essa situação na minha vida. Hã? Nunca vivi essa situação, graças a Deus. Não? Não. Ah, que bom, né? Mas por quê? Porque não tinha Braquiara ou não tinha mulher? Não, Braquiara, pelo amor de Deus. Não, não tem muito também, mas graças a Deus foi Braquiara, minha. Ah, muito bom, muito bom. Ai, ai, daqui a pouquinho tem mais música pra gente e no próximo bloco tem Cartas do Destino, gente. Eu e o Rodrigo aqui, ó, nesse sofazinho gostoso, falando da vida de todo mundo. A gente já volta já. Rodrigo! Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem com você, gatilho? Tudo jóia. E com vocês aí de casa, tudo certo? Tudo certo. O que temos em mãos? Mais uma carta do destino. Cartas do destino. A da semana passada. O que que era mesmo? Do cara que se apaixonou pelo cunhado. Ah! A galera me mandou um monte de mensagem no direct falando que adorou a história, que isso acontece muito. Gente, como assim acontece muito? Ai! Em que mundo vocês estão vivendo? Acontece, né? Fica ali convivendo. Se apaixonar pelo cunhado, gente. Não. 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 Eu queria saber em que mundo, em que mundo vocês estão vivendo. Eu queria muito saber. O povo não tem noção, né? Ai, santo falando. Não, eu nunca peguei meu cunhado, não. Eu acho. Porque não deu. Não teve chance. Não. Não acha, gente? Não. Eu já fui despirocado, mas hoje não. Hoje não. Hoje ele é um homem de família. Hoje eu sou. Namora. Fiel. Sim. Vai lá. É grande a carta. Vixe. Vamos lá. De novo, Arasatuba. Ei, Arasatuba. Ei, Arasatuba. Arasatuba, Arasatuba. A cidade do caos. Vamos lá. Olá, moro em Arasatuba e tenho 25 anos. Conheci meu marido aos 16 anos. Namoramos por um ano e nos casamos no civil e nos mudamos para a casa dos pais dele. Espera, eu me perdi. Ele tem. Ela tem 25. Conheci meu marido. Ela tem 25. Ela conheceu ele com 25? Ela conheceu o marido. Ela tem 25 hoje. Ela conheceu o marido quando ela tinha 16. Nossa. Casou com 17? É. Então, já estava há 11 anos juntos. Uhum. Casaram no civil. Uhum. E daí foram morar na casa dos pais dele. Ah, mora com a sogra. Aí eu já sinto um alerta. Vamos lá. Caso dos pais dele. Um tempo depois, percebi que a mãe dele tinha muitos ciúmes do filho comigo. Normal. Eu cozinhava algo especial para ele e ela colocava defeito e fazia outra comida. Uhum. Percebi que minhas coisas estavam mudando de lugar. Ai, que inferno, hein? Sendo que eu fazia a faxina do nosso quarto. Mais tarde, descobri que além de mexer nas minhas coisas, ela também escutava as nossas conversas. Até que chegamos ao ponto de não conseguirmos mais ter nenhuma convivência, pois ela se intrometia em tudo que a gente fazia na nossa vida. A verdadeira sogra. A sogra chata. Sogra como é? Sogra importunável. Decidimos mudar para um apartamento. Aleluia. Mas não tivemos paz. Ela ficava ligando para ele. Chorava e todos os dias ele tinha que sair do trabalho e passar na casa dela. Chegava tarde de noite em casa. Agora eu estou grávida de seis meses. Nossa, vai ser um inferno. E ele continua com esse hábito. Não fica em casa. Somente na casa da mãe dele. Ele já sugeriu de voltarmos a morar lá. Não, pelo amor de Deus, não. Mas não tem condição nenhuma. Eu jamais faria isso. Não suporto mais essa situação. O que fazer? Dá chumbinho. Chumbinho? É, veneno para rato. Vai um dia... Mentira. Não, gente. É brincadeira. Não pode. Vai pôr no de pouquinho, que ninguém vai perceber. É. Aí ela vai envenenando assim. Só vai dar uma gastroenterite. É, não. Vai pôr no de pouquinho, pouquinho. Aí vai saturar e uma hora ela bate as botas. Não faz isso não, gente. Tá bom? Meu! Acabei com o caso. E o pior é que é uma realidade que muita gente vive, né? Não, vive, vive bastante. É normal mãe ter ciúmes de filho. Você tem ciúmes, Miguel? Eu não tenho, você acredita? Porque você é desnaturada, né? Não, eu não tenho mesmo. Você nem liga. Não, eu não ligo. Você sabe que eu tenho ciúmes de você? É, tem, tem. Eu tenho mais ciúmes dos meus amigos do que do meu filho. É, isso é verdade. Sabe por quê? Porque meu filho é capricorniano, ele é na dele. Ele não fica dando trela pra qualquer um, que nem você. Eu não dou trela pra qualquer um, não. Claro que dá, fica jantando com um monte de amiguinha aí, que não sou eu. Ah, você tem ciúmes de amiga. Então. Ah, não, mas... Amiga, amigo. É. Volta, volta pra história. A minha mãe foi uma mãe muito ciumenta. Hoje ela não tá nem aí, né? Ela entregou pra Deus, ela sabe o que ela tem. Mas a primeira vez que eu... Não tem como ajustar mais, né? Eu entendo, senhora. Mas a primeira vez que eu fui apresentar uma namoradinha pra minha mãe... Ahn? Ela falou assim, tira essa menina da minha frente. Oxi! Você acredita? No colégio. Sério? Eu era adolescente, velho. Não precisava de tudo isso. Tira essa menina, eu lembro até hoje, ficou gravado. Tira essa menina da minha frente. Aí você tirou. Aí você tem que sair com a menina? Aí eu falei assim, vamos ali dar uma voltinha, se a minha mãe vai falar em você. Não, vamos voltar pra carta, mas... É. Acontece. Ó. Acontece. É sogra sendo sogra. Né? Quando a gente fala mal de sogra, a parte má da sogra, é isso aí. É. Se ficar assim trocando... Não, mexeu nas coisas dela, Rô. Mexeu no quarto dela. Mas aí... Fazia comida. Vamos combinar. Tava na casa dela. É, tava na casa dela. Também acho. Aí tava tudo bem que as pessoas têm que respeitar a individualidade um do outro, mas estava na casa dela. Também acho. Agora, quem precisa colocar um limite nessa geraraca é o próprio filho. Entendeu? Mas ele não vai porro, ele tá indo lá todo dia jantar com a mãe. Não, mas tem que colocar. Tudo bem, é mãe, a gente tem que respeitar a mãe e pai, mas tem até um certo limite também, né? Entendeu? Eu sempre penso assim que a gente resolve as coisas conversando. Se eu fosse você, moça que mandou a carta, agora que você tá grávida ainda, seis meses já, daqui três meses seu filho nasce, você tem que chamar seu marido na chincha. Exatamente, ele que tem que tomar uma atitude. A mãe dele não é sua. É? Então, você tem que sentar, conversar com ele. Falar, eu quero você em casa. Exato, e ele tem que tomar uma atitude. Ele que tem que colocar ali um limite, né? Quem que é o... Ou se não, você larga dele também. Larga dele, que isso aí você já se livra dele da sogra. Porque ela tá gravidinha, né? É. Tem esse porém também. Se ela não estivesse grávida... Eu meti o pé. Meti o pé. Pô, desde os 15 anos, sei lá quando, com o cara... Não, mas se ela tá desde os 15, ela já tá com 25, 16, com 25, já aguentou bastante coisa também, né? Tá 11 anos juntos. Não, você tem que chegar... Eu acho que você tem que, assim, esquece a sogra, fala com o marido. Marido te diz respeito. Tem que chegar pra ele e falar. Ele que tem que tomar atitude. Fala, você tem que ficar em casa, pô. Tô grávida. Tem que tomar atitude. Tem que sair do trabalho. Quer falar com a mãe? Fala, dá uma ligadinha. Fala. Fala, liga todo dia pro Miguel. Então. Mas é uma ligadinha, só pra saber se tá bem. Ou vai lá, quebra o pau com a sogra também. Vai lá e fala tudo que você tem que falar. Porque deve ter coisa engasgada. É, deve ter. Solta tudo. Deve ter coisa engasgada. Aí quem sabe ela não pega ódio de vocês e deixa vocês em paz também. É. É uma boa. Mas pelo que eu percebi, Rô, ela tá fazendo a cabeça do filho. Tá. Mas esse filho é um banana também, né? É isso que eu falo agora. Puta merda. É um... Nossa, é um banana. Cadê o macho dessa casa? Meu, é um banana também. Vai ficar... Ai, que nem aquele cara que a gente leu lá, o negócio, a mulher pediu o divórcio pro cara porque o cara queria levar a mãe no... Na lua de mel. Na lua de mel. Ah, gente. E sabe por quê? Você lembra do porquê? Não. Porque a mãe ainda amamentava o cara. Ai, verdade! Essa história é real. Verdade. Ela dava a mão. Essa história é real. Essa história é real. Sempre pode piorar. Essa história é real. O cara pediu o divórcio da... A mulher pediu o divórcio do cara porque o cara queria levar a mãe... Pra poder mamar. No... Na lua de mel. Na lua de mel porque queria... TT. É. Ela toma TT, ele toma TT. Até hoje. Gente, como que você vai... E na boa, assim, vamos... Antes de casar, antes de assumir, tudo bem. Você se relaciona com a pessoa. Mas tem que ver quem vem junto. Lógico. Entendeu? Porque vem amigo, vem família, vem uma galera junto com a pessoa. Não é só uma pessoa exclusiva. Então se você não tá... Não vai dar conta de suportar o que vem junto com a pessoa... Porque vai vir. Já é um alerta. Vem. Não tem como. Vai vir. Não tem como. Vai ter churrasco, vai ter aniversário da família. Isso. Ok, você não suportar um e outro, né? É. Eu acho que até aí tudo bem, né? Mas... Mas vai vir uma galera... A galera que é muito próxima, que vai vir juntos, tem que estar preparada pra tia chata, pra tia escroto, pra primo, safado. E mais quando essa criança nascer, Rodrigo. Nossa, vai ser um inferno. Porque a mãe vai querer cuidar dessa criança, vai querer ficar pagiando ali. Não sei se ela tem mãe, né? Nossa. Se ela tem mãe, se não tem. Mas aí sim pode ser que a sogra invada. É. Porque aí ela vai morar no seu apartamento. Sim. E outra coisa, gente. Gente. Tudo bem, se é mãe, você pode dar uma ajuda pra sua filha. Mas deixa a sua filha criar a criança. Também acho. Deixa, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Dar uma ajuda é uma coisa. Mas quer saber? Quem tem que ajudar é o marido. Isso. Porque o marido é pai dessa criança que vai nascer. E tem que dar espaço. Ai, gente, sogra, vamos respeitar o espaço dos filhos, né? Ah, pelo amor de Deus. Ah, vai, merda também. E se não resolver... E se não resolver, dá chumbinho. E se não resolver, é veneno de rato. As pessoas vão dar chumbinho pra as pessoas. Daí vão falar que é você que falou. Não, eu só aconselhei. Quem faz é ela. Ele só deu a ideia. Ele só deu a ideia. É, eu só dou a arma. Quem atira é você, meu querido. Que humor. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Deixa a criança nascer e conversa com o seu marido. É isso que eu acho. É, vamos resolver na base da conversa. É, me dá um soco na sogra. A conversa é o porrete do Sandro. Tá escrito conversa. Dá uma conversa na cara dela. É isso, manda sua história pra gente. Nossa, esse quadro tá me irritando. Vou ter que parar de fazer isso. Por que? Tá irritando nervoso? Porque me dá nervoso. Eu fico irritado. Minha pressão sobe, ó. Minha pressão sobe. Não tô podendo. Gente, vocês viram o que? É anônimo, né? A gente não vai falar nome de ninguém. Não conta, não fala. Então manda o seu dilema. O telefone tá aqui embaixo, ó. Escreve aí o seu dilema. Realmente não precisa passar seu nome. Se você tiver medo, passa nome de outra pessoa. É. Não tem problema nenhum, tá? Não faz fictício. Faz fictício. Mas, ó, se você quiser mandar a foto da sua sogra e o endereço... Sem... Semzão? E semzão eu posso resolver seu problema. Que horror, Rodrigo, cara! Tchau! Tchau! Hoje é noite de música aqui no programa da Mira e eu recebo o Pitoco e o Pedro. A gente já bateu um papo aí a respeito da música sertaneja no outro bloco. De onde vocês são, Pitoco? De onde vocês são? Onde se conheceram? Como é que foi? Eu sou da cidade de Mirassol, vizinho de São José do Rio Preto. O Pedro é de José Bonifácio. E a gente se encontrou, foi mesmo, pra uma data de um show meu que... Que... Na época, como a gente trabalhava muito com freelancers, né? Uhum. Então o baterista não podia ir dois dias antes do show. Caramba! Ele avisou a gente. E eu tive que correr as pressas. O Pedrinho tava sempre me chamando, né, ali nas redes sociais. Ó, tiver uma data ali e tal, encaixa a gente ali pra tocar com você. Mas... Aí eu catei e falei, ó, vou chamar ele, né? Mas eu nem conhecia o trabalho dele também. Entendi. Né? Falei, vamos chamar ele, vamos testar. Quando que foi isso? Ah, faz... Foi 2017, não foi? Por aí. Nossa, faz tempo já. Faz bastante tempo já que ele tá com a gente. E... E aí eu chamei ele pra esse evento. E ele falou, ó, vou levar meu irmão também. Meu irmão é violonista. Falei, nossa... Lucas Vácio, um abraço pra ele. Ó, que legal. Beijo, Lucas. Falei, vamos ver então, né? E... E aí a gente contratou eles pra esse show em específico. Que legal. E na hora que chegou, acho que o Santo bateu de cara, né? Porque... É sempre assim, né? Ele já chegou muito numa zoeira, né? Porque por eles serem deficientes visuais, e a gente não sabia disso, eles chegaram e foram entrando... Foram entrando, parecia um trenzinho, né? Falei, cara, onde vocês é esse trenzinho da alegria que vocês aí? Ah, não! Primeiro fora da noite. É, vai imaginando. E aí eu fiquei meio assim, né? Aí chegou no camarim, a gente começou a conversar, eu vi que eles eram deficientes visuais e tal. Só que a nossa equipe também não sabia disso. E aí chegou um da nossa equipe, foi dar a mão pra todo mundo, né? O Tchucco, né? Foi, bem. Eu mandei um abraço pra ele. É, o Tchucco foi dar a mão pra todo mundo, aí estendeu a mão pro Pedro e ele não deu, porque ele não tava vendo. Cara metido. Cara metido. Aí ele chegou ali e falou, cara, que cara... Cara metido, velho? Troco, não deu a mão pra mim? Não cumprimenta a gente. O único. Ele não tá te enxergando, como é que ele vai... Mas, gente... E aí foi a risada ela, assim, né? A gente não... Foi difícil retomar depois da... Não, imagino. E aí eu peguei e falei, cara, e agora, né? Tipo, aí chegou um outro da nossa equipe, foi entregar o repertório. Aí chegou e entregou. Também a mesma coisa, você não pegou. O repertório... Pegar, peguei, mas tava imprimido. Ai, meu Deus. O repertório por escrita, entregou pra ele. Meu Deus. Falei, mas o que vai adiantar, né? Não tinha como. Cara, foi o show mais engraçado que a gente teve. Ai, tá vendo. E, assim, o legal que eles, apesar dessa deficiência visual deles, parece que aguçou ainda mais os sentidos em tudo, né? É, enquanto ele tava tocando, eu tava pensando exatamente isso. Eles são, tipo assim, eles tiram onda hoje com essa deficiência deles, né? Que não atrapalha eles em outras áreas e eles fazem tudo muito bem feito, né? Assim, tudo que eles se propõem a fazer. Ótimo. Dá muito certo, por isso que até hoje tá com a gente aí, fazendo parte da nossa equipe. Ô, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando isso que o Pitoco falou. A gente vê hoje nas redes sociais, muitas pessoas com diversas deficiências físicas fazendo brincadeira. Sim, sim. Cara que não tem perna, né? Aham. Jogando bola, fingindo que tá fazendo gol. Aham. Pessoa que não tem braço falando que vai pra academia treinar braço, né? É, você já viu isso? Já, bicho. Falaram, ah, o treino vai ser rápido hoje, porque eu vou treinar braço, né? Ai, desculpa, você não viu isso, né? Não, eu não vi, eu escutei. Não, é, não, é hábito, é hábito. Não, mas é normal. Mas você entende o que eu tô falando? Sim, sim, claro. O que você acha dessas brincadeiras, você que vive a deficiência? Você acha que tem que levar pra esse lado do bom humor mesmo? Você acha que as coisas ficam mais leves? Ou você se ofenderia? Ô, Miriam, eu acho que muita gente tem preconceito. Eu tô falando das pessoas com deficiência mesmo, entendeu? Tá. Ah, tipo assim, não pode fazer uma brincadeira, que é preconceito, que é isso. Cara, eu acho que é super normal, acho que a gente tem que brincar, sim. Porque a gente tem que aproveitar o que Deus é de melhor pra gente, entendeu? Talvez em um falo, tá, ah, eu não tenho um braço, não tenho uma perna, mas tem outras coisas, entendeu? Tá. Então você não tem que te deixar levar, então eu acho super tranquilo brincar. Eu brinco também com tanto eu, tanto o meu irmão também, a gente sempre aceitou brincadeira, a gente sempre brincou, nunca tive nada do que vai mais dessa parte, entendeu? Aham, porque, né, muita gente tá fazendo isso nas redes sociais e às vezes eu olho e falo, Poxa, será que isso é legal? Será que isso é preconceito? Mas é a própria pessoa que tá fazendo dela, né? Tem gente que se ofende, mas eu nunca me ofendi. Sim. Tá aí, tá vendo só? Muito bem. Inclusive, essa semana agora, eu e o Lucas, ele foi num treino meu que eu jogo tênis, ele foi num treino nosso e falou, eu quero jogar. Aí eu joguei com ele, mas pra ser justo eu coloquei a... A venda. A camiseta no rosto e, enfim, o jogo acabou 0x0, porque ninguém acertou a bolinha. Com certeza ele ganhou. É mais fácil acertar a cabeça um do outro. Ninguém acertou a bolinha. Vamos lá, Pitoco? Vamos alegrar esse bloco? Vamos embora. Já que é quinto, né? Vamos lá. Então, vamos embora já, quase no final de semana, pronto pra destampar uma. Então, vamos assim. Bora. É animal, é tão voraz, essa paixão, é vendaval, me tira a paz. Faz confusão, chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende, demais pra mim, quando, sei lá, chega e me rende. Me devora, depois tome, a alma chora, é inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim, sempre me entrego, é inevitável poder dar paixão, se tento me esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Fica surdo, 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 fica cego. Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um destesido, meu coração te magoei Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar E me ver chorar Não sei se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir Estamos de volta com o programa da Mira E olha, eu já quero desde já pedir pra você de casa Gravar esse número aqui no seu celular Como o programa da Mira Nesse número você pode participar todas as noites Você pode mandar sua opinião Pode mandar recadinho Pode mandar aí algum vídeo que você tenha feito Pode mandar o seu dilema Pro Cartas do Destino Ou seja, esse número aqui, ó É a nossa conexão, tá bom? Pode mandar que eu vou ler Vamos lá pro Real ou Farsa Vamos dar uma olhada no vídeo novamente Ai, ai Elastiquinho de cabelo Na água quente Volta a ficar pequenininho Que ele vai ficando esgarçado Tudo que a gente... Vamos lá, vamos conversar Tudo que a gente usa muito Começa a ficar esgarçado, não é? O que que você tá me olhando, Gustavo? É, né? Não é? Não vai ficando, gente? Froxo? Ué, elástico de calça Fica froxo E o elastiquinho de cabelo também Sabe quando ele já tá... Quando você usou muito E aí você fala Nossa, tô tendo que dar mil voltas com esse elastiquinho Porque... Não prende mais? Pois é Vamos ligar esta frigideira e esquentar um pouco de água Pra ver se é real esse negócio Dele... Da xuxinha voltar ao normal O Rodrigo tá falando aqui no meu ponto É o Rodrigo, tá, gente? Não sou eu Que não é pra você sentar na frigideira Ai, que delícia Que você vai queimar o seu... Sua bundinha, o seu botico Não vai voltar a ser o que era Desculpa, meu amigo A não ser que você faça uma plástica no botico Não volta Um elastiquinho pode ser que volte Faz sentido, certo? Ó, já tá começando aqui a esquentar a água Ah, vai ser uma boa, né? Se der certo vai ser uma boa Porque eu tenho esses daqui tão... Véio Pitoco, você acha que isso vai dar certo? Ó, eu acho que dá certo Mas do jeito que você explicou isso aí, ó Sobe lá E ele encolhe o elástico, não o anel Hã? É o elástico, não o anel O anel não O anel não Só o elástico Pedro, você também acha que vale? Ah, eu acho, viu? Vale sentar na frigideira? Não, pelo amor de Deus Eu acho que vale colocar a xuxinha O anel não Tá, o anel deixa lá Não, eu pelo menos não colocaria, né? Tá, eu também não Gente, não vai colocar o seu anel Só a xuxinha Gostei do anel Mais simpático, né? Do que botico É, o Pedro sentou, não deu certo Hã? Não? O Pedro sentou na frigideira Não deu certo, né? Tá bom Ó, vamos lá Eu sei que o negócio vai ser rápido aqui Tô fazendo assim pra erguer mais Pra gente ter mais Ver mais ainda Um, dois, três e Olha bem o tamanho que elas estão, ó Deu certo Meu Deus Vocês viram isso? Meu Deus Olha o tamanhinho que ela tá Eu vou pegar uma Peraí Não, eu vou conseguir pegar Tá Peraí 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 Eu vou, eu vou Eu preciso puxar de novo Pra ver se ela Vai ficar grandona de novo Não, olha aqui Tô com a blusa preta, ó Ó, puxei bastante Gente Que máximo Vou chegar em casa e vou fazer com todas as minhas Vou ligar de novo aqui Pra ver se ela vai mais um pouquinho Essa aqui, ó Um tiquinho só de água Vamos lá De novo Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Ficaram do mesmo tamanhinho Ó lá, quanto mais deixa, mais diminui Minha senhora Arranjei a solução pros seus problemas Tá bom, né? Essa água vai ficar preta Gente Fazia tempo que um real farsa não dava certo, hein? Super real Super real Pode fazer na sua casa Depois você me conta É só água, tá, gente? Só água na frigideira Começou a ferver Tem um pouquinho só de água Joga as chuchinhas lá dentro E deixa ferver Tá vendo só, Pitoco? Sensacional Eu acho que todo vendedor de chuchinha Tem que salvar esse vídeo Agora É Tem que salvar esse vídeo Porque se ele vender Mostrando esse vídeo aí Ele vai ficar mais rico Eu também acho Vai vender chuchinha Gente, olha só Ficou piquititica Vai fazer com o anel agora, Pitoco? Muito certo Agora o Pitoco vem pra fazer com o anel Agora ele faz É a primeira coisa que vai chegar na casa dele Fazer isso, eu tenho certeza Só o anel Pega o anel aí Foca no anel do Pitoco Foca O anel do Pitoco Dá um close Não, eu vou pedir pro Pedro levantar um pouquinho E daí a gente vai pôr a frigideira aí embaixo Legal, legal Não, pelo amor de Deus Não tô mexendo O Pitoco é mais especialista nesse assunto aí Eu não lembro Ele já fez, não deu certo Quem sabe às vezes era a frigideira tua, amigo Eu acho também Será, Pitoco? Você falou que deu certo Eu falei Mas não deu certo, não Vamos lá, meninos O que vai ser esse bloco? Vambora Vamos de mais regravações, né Vamos de mais Música boa Quintou, galera Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apaltei o seu lugar E apaltei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha do seu corpo Louco E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados do desejo Dando ação total Perdidos na loucura desses desejos Hoje cedo chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A danção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida E nessa quinta-feira gostosa Eu sei que você está descansando aí na sua casa Calma, está chegando o fim de semana Está chegando Mas o que importa é que você está aqui com a gente E na telinha do SBT é sempre assim, né gente? É coisa gostosa, é coisa leve É alegria É pra você dar risada aí na sua casa Então, que bom que você está aqui, viu? Vamos lá bater mais um papo com o Pitoco E com o Pedro Pitoco Me conta uma coisa Você faz as festas particulares É isso, né? As pessoas te chamam Pra alegrar tudo E aí eu queria que você deixasse o seu telefone de contato Pra quem em casa aí curtiu Chamar o Pitoco Chamar o Pedro aí Pode ser Pode ser um churrasco Um aniversário O que você faz, Pitoco? Velório de sogra Velório de sogra Tá, perfeito Eu acho que isso é uma boa A gente faz muitos eventos de casamento A gente O pessoal sempre contrata E também pra casas noturnas, né? Bares Restaurantes Casas de shows Enfim, né? Tá, legal, né? Então tem muito Pessoal que interessou aí já em contratar Pode entrar em contato aí no No 8816 Lembrando que o DDD é o 17 8816 2269 Agora tem o 9, né? Tem o 9 na frente Então é o 17 9 8816 2269 Tá aqui embaixo, bonitinho, ó Você vai lá, tira uma foto Porque é sempre legal, né? A gente ter aí um contato Pra qualquer festa Pra qualquer... E o seu Insta também tá bem legal, né? Isso, é Arroba Cantor Pitoco Cantor Pitoco Não tem erro, não tem outro lá pra vocês encontrar, não Como é que é, Pedro? Como é que é aguentar bêbado No fim da festa Te abraçando Te abraçando Pedindo pra você tocar uma música específica Babando em cima de você Guspindo, sabe? Aqueles bêbados sem noção Deve acontecer, né? O pior não é nem aguentar bêbado O pior é quando você acaba de tocar Você é baterista O bêbado chegou Você tocou o violão muito bem Ai, 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 ai Você já vê que o cara já tá aí na nina Júlia Já aconteceu muitas vezes, viu? Você tá, Vitor? Eu achei que você tocou o violão muito bem Ai, quanto mais conversa dá pra bêbado, né? Mais... Mais ele conversa Aí eu falo obrigado Só obrigado, só aí já era E já chegaram pra falar pra você, Vitor? Você foi bem na bateria? Essa ainda não aconteceu comigo, não Daqui a pouco Bebendo mais uma Mas acontece, viu? Ai, gente, que raiva que deve dar Nossa senhora Deu pra ver que acompanhou bastante o show É... Prestou bastante atenção Exatamente Ainda quando tem o pessoal que toma uma e fica engraçado Isso que eu ia falar agora Tem bêbado que é chato e tem bêbado que é legal, né? É... Outro dia vieram e falaram Chegaram pra mim e falaram Fala pro camarada lá do violão lá Que ficou olhando pra minha mulher lá e tal Não sei o que Eu falei, cara, mas ele é cego Não tem como, cara Não só pra mulher, mas pra foto também Se você fala o baixista, o violonista e o baterista Não tem como, cara Olha só, porque às vezes, né? O jeito... A direção que tá a cabeça do Pedro Tá a direção, né? Da pessoa Não tem como Olha onde chega o ser humano Tanto lugar pra olhar, não vai olhar pra ali também? Tanto lugar pra olhar, não vai olhar pra ali também? Então, assim também, zarado, né? Por que não vai pra outro lugar também? Oh, meu Deus do céu Eu imagino, eu imagino Meninos, quero agradecer a vinda de vocês aqui mais uma vez Que legal ter recebido vocês há cinco anos Sei lá quantos anos, né? Atrás E agora vocês já estão aqui de novo Firmes, fortes, com saúde, trabalhando, né? A gente também A gente também no ar É muito legal isso, viu? Muito obrigada Eu que agradeço Agradeço demais o convite É sempre um prazer demais a gente vir aqui pro seu programa Boa A gente gosta demais A gente tem você como uma grande amiga mesmo E pode contar com a gente sempre Pra gente aparecer aqui Obrigada Obrigada, viu, Pedro? Agradeço demais a vocês aí Por sempre confiar no trabalho nosso Sempre chamar a nós Agradecer a todos vocês da SBT Todos vocês que estão assistindo E quem puder seguir no Instagram também PedroBassi, B-A-S-S-I, oficial Segue aí, gente Muito bem Ah, propaganda Meteu o jabazão Meteu o jabazão Tô com cinco seguidores Tem que aumentar pra dez, pelo menos É isso Ai, meu Deus Pelo menos dez senhores hoje, hein? Pelo menos dez Pelo menos dez, gente Vamos lá, Pitoco Pode encerrar o programa de hoje, por gentileza O que vai ser? Vambora Vamos na nossa música autoral Autoral agora Vou fazer meu jabá também Então aí o pessoal vai no YouTube Pode também no Spotify Tá lá, Pitoco A música Amanhã Te Esqueço Tá bem legal pra vocês Só amanhã? É Hoje não Mas hoje não É, boa Gente, um beijo Uma ótima noite pra vocês E amanhã sextou, hein? Te espero Beijo, tchau Oh, ligação do Ida Semblante abatido Coração partido Cê era o amor da minha vida E coração não vi cara E tava na cara Fui só mais uma rodada Da sua série de noitadas E eu tô cuidando da ferida Tô mecando noite e dia E o peito cada vez dói menos Tô cuidando da ferida Recaída é covardia E eu tô doido pra te dizer não Mas hoje não Mas hoje não Amanhã te esqueço Hoje quero o seu colchão Mas hoje não Mas hoje não Amanhã te esqueço E eu tô cuidando da ferida Amanhã te esqueço Hoje quero o seu colchão E eu tô cuidando do Behind comme isso E Julian E eu tô cuidando do Legenda Adriana Zanotto